Hoje tem mais um jogaço e eu sou Thiago Leifert, trazendo sempre os melhores lances, a não ser no momento que a gente fica em silêncio na narração, Caio. Ou na hora do sanduíche, né? Também, que a gente come bastante. Mas o jogo hoje promete, Thiagão. Buscou os companheiros na área. Intercepta a bola enfiada e eleva perigo. Andreoli. Bruno. Abre o jogo na lateral. Bola enfiada aqui. Bola enfiada aqui, categoria. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Parou, impedimento marcado. E que coragem do assistente nessa, hein? Nagatomo. O time não se afoba. O time não se afoba, roda a bola. Foi pro gol. E aparece o goleiro pra defender. Passe bem interceptado. Passe bem interceptado. Lá vai ele. Bruno. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. Passe não chegou. Passe bem interceptado. Passe bem interceptado. A bola fica com outro time. Caralho. Passe bem interceptado. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O jogo segue e levou vantagem. Está certo o árbitro, Thiago. Está indo para cima. Roubou dentro da área. A bola vai para fora. É lateral. Está aí o desempate e vai marcar. Defesa tranquila. Andreoli. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Entrou só na bola e o juizão mandou seguir. Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Dá para jogar a bola na área. Bateu para o gol. Já está firme o goleiro. Nagatomo. Leu bem o adversário e fez o corte. Sobrou visão de jogo. Bela batida. Espalma o goleiro. E está lá dentro. Gol. Para fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. Andreoli. Silva. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. Desarme feito. Andreoli. Bola passada para o lado. Silva. Defesa segura do goleiro. Que passe ruim. Devolveu a bola para o outro time. Foi bem agora. Só na bola. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Não. Andreioli. Está com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. O goleiro tem um rebote. E vem o apito final do primeiro tempo. Por enquanto, um a zero no placar. Ninguém foi muito superior neste bom primeiro tempo, Caio. Jogo equilibrado. Os dois times estão jogando para ganhar. Por isso que o primeiro tempo foi tão bom. Se o preparo físico ajudar, a gente deve ter mais 45 minutos de um grande futebol. E aí Tchau. 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 E o jogo começa de novo, etapa final. Mais uma roubada de bola para ele. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Ele parte para dentro. Ganhou a dividida. Silva. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. A defesa acaba ficando com a bola. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E a bola muda de dono. Manda a bola para a lateral do campo. Todo mundo passando a bola direitinho. Está bonito. Estava tudo indo bem. O toque de bola fluindo. Mas o adversário foi lá e roubou a bola. Se empolgaram, hein? Bola com a defesa agora. A bola acabou saindo. O goleirão vai cobrar tiro de meta. Corta a zaga. Tocou a bola de volta para o goleiro. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Andreoli. Está sem saída. Pressionado. A bola sai em arremesso lateral. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Mais um arremesso lateral vem aí. Cruzou para o meio do tumulto. E não era bem esse cruzamento que ele queria fazer. Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. Pode passar a bola. A marcação não está se acertando. Defendeu o goleiro. Se esticou todo. Só assim ele conseguiria fazer a defesa. Teve muita impulsão. Mostrou técnica agora o goleiro. O jogador ficou louco com esse impedimento marcado. Eu já não sei não, hein? Deu o carrinho com a bola no ar. O juiz poderia ter dado o jogo perigoso. Olha o empate aí. E o gol! Tudo igual agora, Caio. E o lado emocional do jogo mudou, Tiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. Rua. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Ótima chance para ficar na frente. Pegou o goleiro. Está em jogo. Sobrou visão de jogo. Nem vou me empolgar aqui porque o perigo já passou. Vamos ficar de olho nesse ataque. Está bonito de ver essa troca de passes. Ninguém está estragando a jogada. Está indo para cima. Estamos gostando. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Dali é só cruzar para a área. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Que perigo o carrinho dentro da área. São mais nove minutos de tempo regulamentar. Nagatomo. Bem na dividida. Aí estava ligado no lance. Belo corte. Pelo jeito esse empate vai ficar no placar até o final. Não falta muito tempo. Bruno. E o outro time pega a bola. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. O marcador já era. Olha lá. Gol. 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 O finalzinho para passar a frente e definir o placar. Pode sim ter sido o gol da vitória, Thiagão. Mas o time não pode se desorganizar em campo. Senão vai sofrer pressão. Pera aí o passe foi cortado no meio do caminho. Valeu a pena a pressão. Bola roubada. Tá jogando muito. Roubou a bola de novo. Falta. Uma entrada assim é pedir para tomar amarelo. Vamos ver. Boa chance para levantar a bola na área e tentar empatar no final. E a defesa vai bem para afastar o cruzamento. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Passe bem interceptado. Virada de jogo. Este é o último apito do juizão. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho.